Debochando, se amostrando e fazendo você dançar! Joga pro outro, joga pro outro, joga pro outro, moleque! DJ Tugga! Olha com ela, olha com ela, olha com ela DJ Nenê na produção, se é louco cachorreira É o treinamento do bumbum Se você não dança, o gravite balança Joga pro outro, joga pro outro, joga pro outro, joga pro outro moleque Joga pro outro, joga pro outro, joga pro outro moleque Olha como ela, olha como ela, sem, 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 sem A galera pediu, as gatinhas imploraram E ele chegou DJ Toca, o bad boy do reggae DJ Nenê na produção, você é louco cachorreiro DJ Nenê na produção